O jogo, se fosse possível, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre o que tem sido feito em relação às últimas escalações. O jogo contra a Supercopa, ou melhor, o jogo da Supercopa, para o jogo contra o Ituano, foram quatro mudanças em relação ao time que foi escalado, agora três mudanças. O Paulista é um campeonato que permite testes também, mas ao mesmo tempo há uma busca pela liderança geral e as decisões aconteçam dentro de casa. O Palmeiras não ter uma previsão de volta à sua casa, ao Alho dos Parques, é algo que modifica de alguma forma o seu olhar do campeonato para fazer ainda mais testes? Ou não? É muito natural que o time vá ser prestado até por início? Nós já temos tantos adversários, que é mais uma dificuldade que nós vamos ter que superar. Essa questão de não jogar em casa, mas mais importante do que isso, porque isso só se vai ver à frente, é a quantidade de jogos que temos agora. Não sei porque é que o Palmeiras vai ter agora cinco jogos seguidos, dois em dois dias. Porque é que, por exemplo, o último jogo não é domingo e é sábado, que nos obriga a ter que fazer esta gestão. E fila porque acredito nos meus jogadores, fila porque hoje jogámos melhor, fila porque, como já falei várias vezes, o futebol é eficácia. E nós tivemos tudo hoje para poder fazer o segundo golo, porque haver uma situação destas, um erro de marcação, o centroavante faz uma aproximação, o nosso zagueiro está longe, o centroavante faz um movimento nas costas de Pigueires, os nossos zagueiros continuam longe. Um erro no canto, um escanteio, uma bola muito longa e competição é isto mesmo. Competir ao mais alto nível é estar sempre concentrado durante o jogo todo, é quem entra tem que entrar sempre ligado, é quem joga tem que estar sempre ligado, é as oportunidades que vamos tendo, uma, duas, três, quatro e só conseguimos fazer um golo. E o futebol é isto, tem muito a ver com isto, com eficiência, eu já vos disse isso várias vezes. É pena, porque acho que produzimos o suficiente para fazer mais do que um golo, mas é algo que nós temos que melhorar, a nossa eficiência. Já o ano passado éramos a equipa que mais produzíamos, que mais vezes conseguimos criar oportunidades de golo, como ainda hoje, mas as que contam são as que vejam a rede e fizemos uma na baliza do nosso adversário. E nos últimos minutos, não sei se na primeira ou na segunda vez que o nosso adversário fez o nosso golo e fez o golo, e o futebol é isto. Tudo bem, Adel? Boa noite. Quando o Zé jogava de 8, ele já chegou a tampar com a comissão técnica que vocês, para saber se ele poderia voltar a jogar mais à frente, como ele jogava nos tempos de Bahia. Com a contratação do Aníbal, muita gente imaginou que essa dupla poderia ser feita ali, com camisa 5, finalmente você ter à disposição, e o Zé jogando de 8, e pela quantidade de opções que você já disse mais de uma vez ter ali para esse setor, e pela falta de opções para um substituto do Veira, você imagina que o Zé possa fazer essa função, onde a gente viu o Zé jogando um pouco mais perto nos atacantes, nessa linha mais ofensiva, é algo que ele voltou a te pedir, você imagina ele sendo testado, observado ali? Não, jogamos com uma saída de 3-2, 3-1, com o Aníbal dar-nos mais opções, temos o Fabinho que tem estado bem a crescer, o campeonato é muito longo, há muitos jogos, como te disse, temos 5 jogos seguidos com intervalos de 2 dias, jogámos hoje, daqui a 3 dias jogámos outra vez, daqui a 2 dias mais outra vez, são 5 jogos seguidos. E nós temos que fazer esta gestão, para não perder já jogadores por lesão, porque não vale a pena estarmos aqui, é assim que tem que ser. Agora, o Zé tem umas características, o Veiga tem outras, o Zé pode jogar mais adiantado se tivermos que chegar à área, pode recuar na primeira fase de construção se tiver que vir dar apoio para ligar jogo, se o Aníbal tivesse opressão, é assim que nós fazemos. Aqui a questão, nós não olhamos para a tática, olhamos para a dinâmica, nós fazemos 3-1, 3-2, se o adversário me vier pressionar, se eu tivesse só um volante, se vier pressionar, eu preciso de uma ajuda. A primeira ajuda é o Zé, que pode jogar ou baixo ou alto em função do que o adversário faz. Portanto, é dentro disto, mas também estarmos a explicar isto, eu acho que isso para vocês não vos interessa muito. Mas sim, já voltei, já disse e volto a repetir, é um elenco que tem ali no meio campo, sobretudo para a posição 5 e 8, várias posições, tem o Menino, que também pode fazer essa posição. E para a posição 10, como eu vos disse, temos um jogador super pronto, que é o Veiga, com todo o rendimento que nós temos, e nós temos que perceber que, por muito que eu queira meter ali o Luís, o Luís temos que lhe dar tempo, o próprio Jonathan temos que lhe dar tempo, e não vou voltar a referir o que já vos disse anteriormente, é uma posição que nós gostávamos de ter outra opção para a posição de 10, eu e o Veiga, quando o Veiga for para a seleção, por exemplo, nós neste momento temos dois jogadores que podem fazer essa posição, o Luís e o Jonathan, e se não vier ninguém, são os que vão jogar. Aquilo que eu disse anteriormente é estarmos mais concentrados nos últimos minutos, é não deixar que o centroavante deles fazerem o movimento de apoio e profundidade sem ter a perseguição dos nossos jogadores, e ser eficientes. Eu posso estar aqui a falar o que vocês quiserem, se nós criarmos 5 oportunidades e não fizermos golos, estamos sujeitos a sofrer. Portanto, o futebol é isto mesmo, as coisas são muito fáceis de resumir, não vou andar aqui à volta, criámos o suficiente para fazer golos e não fomos capazes de fazer mais que um golo. O professor, o botão de férias, é que bom que você continuou, achei que você fosse embora, na virada de Coral. O planejamento, a gestão dos jogos, essa semana são três, em seis dias, hoje, quinta, o Corinthians, você está preparando o time para o derby, posso dizer isso, nesse time curto dessa semana, é para chegar com a força máxima, o que você tem de melhor para o clássico de linda? Não, é para não ter os jogadores lesionados, que é o que acontece, e não é por acaso que Palmeiras é das equipas que tem, ao longo do ano, menos lesões, não é só porque tem um bom núcleo de performance, tem um treinador que é demasiado arrojado, que gosta de dar oportunidades aos jogadores, gosta de os ver todos, e alguns agarram com unhas e dentes, isso é bom, perceber que jogadores nós podemos contar, jogadores que estão mais preparados, jogadores que nós temos que ter paciência, mas temos que ganhar, é por isso que nós jogamos, portanto, eu não penso no jogo daqui a três jogos, é um jogo de cada vez, tivemos o último jogo no Baro Airi, recuperámos os jogadores, percebemos os jogadores que tínhamos, percebemos da sequência que já vinham, rodámos a equipa, na minha opinião fizemos um bom jogo, com boa dinâmica, com oportunidades de golo, com excelentes oportunidades de golo, e volto a repetir, podemos andar aqui à volta, trocou aí os jogadores, trocou 4, trocou 5, trocou 7, trocou 3, não, a diferença é fazer golos, é em duas fazer uma, por isso é que nós temos que chegar ao final do jogo e ficar tristes, porque não fomos capazes de matar o jogo com o segundo golo, e na minha opinião, porque é fácil de olhar para os movimentos e perceber que, e os meus jogadores sabem que podem fazer melhor, é para olhar para o golo, olhar para os movimentos de entrabanto, olhar para o movimento, o corte de cabeça se foi feito ou não, olhar para o canto, quem é que estava a marcar, quem é que deixou a bola andar alta, é muito fácil de nós percebermos, e sei que eles sabem e podem fazer melhor, mas como disse, nós temos que ampliar o nosso marcador, para dar a oportunidade do adversário poder fazer um golo como fez, e acho que fomos penalizados, e bem penalizados pela nossa falta de eficiência ou de eficácia durante o jogo todo, é a minha opinião. Tá? Bom dia, a primeira voltou a jogar o gramado sintético e a mesma empresa que gerencia o gramado no Ares Parque gerencia o gramado aqui, e a sua opinião sobre o gramado de hoje, sobre como foi o desempenho, me dizia, a segunda questão, o Antônio Oliveira, é o seu adversário no tempo, ele já está numa semana de Palmeiras e Corinthians, chegou a falar com ele, é algo diferente de a gente ter um confronto entre Palmeiras e Corinthians com você, Antônio? A primeira pergunta, eu pessoalmente prefiro uma boa relva sintética do que um gramado fraco, em relação à segunda pergunta, eu nunca comentei nada sobre os outros adversários, não vou comentar hoje. o professor João Magistro, o senhor recebeu um coelho aqui na seleção, talvez muito da sua primeira coisa de frustração pelo profissional, que ele conseguiu ajudar a seleção a chegar na hora inteira. Como é que vai ser feito o trabalho, não só na parte psicológica, vai receber o meu clube, fazendo entrar rapidamente no espírito que vocês estão querendo, ou se ele perdeu muito por não ter feito ocupar a própria temporada, nem participar do problema, de ter trabalhado diferente para colocá-lo rapidamente com os outros jogadores? Ainda não, já falei com ele por telefone, trocámos mensagens, inclusive, também, mas desde que começou esta época, esteve na seleção, e não tenho muito mais informação, vai ter que chegar, fazer as avaliações, que todos os jogadores fizeram no início da época, e depois vamos traçar a estratégia que for melhor para o time. A parte psicológica, não sei, tenho que falar com ele, logicamente, quando tu vais para uma competição onde nós temos muitas expectativas, nomeadamente de vocês, eu costumo dizer que nunca ninguém foi antes de o ser, são expectativas que todos nós criamos, mas tenho que falar com ele, ele é um jogador mentalmente forte, os jogadores no futebol brasileiro estão habituados a isso mesmo, a ser ídolos, e a seguir a ser completamente dizimados pela imprensa, eu tenho como moleque, forte mentalmente, como te disse, vamos recebê-lo, vamos fazer todos os testes, e uma coisa é o que se passa na seleção, outra coisa é o que se passa no clube, vai ter a concorrência de dois jogadores que têm estado muito bem, o Flaco e o Lopes, e o Rony, e vamos ver, como te disse, as escolhas são sempre feitas, não é o que é melhor para o jogador A, B ou C, é o que é melhor para a equipa no todo, e são as minhas premissas e vou continuar a segui-las, portanto, ele chega amanhã, vai lá falar comigo, vamos fazer os exames todos e depois vamos ver. Boa noite, abraço bem, prazer em falar com o Chico, muito beijo, e o Rádio 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 Placa, apesar do empate amargo de hoje, no finalzinho da partida, queria que você falasse de um dos destaques para mim, que foi o Fabinho, o garoto da base, que desde 2015 está no começo. Sim, como eu tinha dito ao teu colega, eu meto os jogadores não porque eles sejam bonitos, mas porque eles trabalham e rendem durante a semana e merecem a confiança do treinador, como foi, por exemplo, no Bragantino, onde já tinha feito um grande jogo. Fico contente porque ele é daqueles jogadores que colhe tudo aquilo que planta, é um jogador que já trabalha connosco, vocês não sabem, mas desde que eu cheguei ele já trabalha comigo, embora só nestes dois últimos anos ou ainda este ano e meio é que tem estado mais assíduo e nós fazemos isso com muitos jogadores, como o Luís, como o Estevão, com jogadores que trabalham connosco de forma diária, mas que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, claro que todos acham que podem ser o Hendrick, não é? Não só eles, mas como os empresários, como os pais, isso tem, pois, uma interferência muito grande naquilo que é a cabeça deles e o tempo de Deus não é igual para todos e às vezes é preciso uma palavra que para mim é mágica no futebol que é a paciência, ter paciência com os nossos centrabandes, ter paciência com que depois eles acabam por mostrar que realmente são fortes, ter paciência e sobretudo com esses jogadores mais jovens porque, como disse, aqui no alto nível pedem-nos rendimento, pedem-nos acerto e eles têm que estar preparados para lidar com esta emancipação porque muitos deles saltam fases, não é? Nós se nos repararmos no caso do Luís Guilherme foi um jogador que pouco competiu no Sub-20 e às vezes o saltar fases tem coisas boas e tem coisas ruins porque é preciso passar por determinadas fases para que a consolidação do processo de formação seja bem feita, há jogadores que conseguem fazer isso mais rápido, outros demoram mais tempo mas infelizmente aqui no profissional não é na formação, é exigência máxima, rigor máximo, os erros aqui pagam-se caros e eles têm que estar preparados e adaptados a isso e nós estamos aqui para ajudar todos eles em todos os momentos quando acertam e quando erram porque todos somos responsáveis por tudo e quem mete os jogadores a jogar sou eu, portanto no final de contas qualquer que seja a responsabilidade ela é minha. Obrigado.